É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aumenta o som, é o DJ Digo Beat que tá no controle do Mandelão DJ Digo Beat, só Mandelão DJ Digo Beat não falha na missão Digo a que não assenta no pescoço com cordão Vem sem compromisso porque o moleque é mau Tá roubando a cena na era digital Só tacando o pau Só tacando o pau Só tacando o pau nas influências digital Só tacando o pau Só tacando o pau Só tacando o pau nas influências digital Só tacando o pau Só tacando o pau Só tacando o pau nas influências digital Diga, diga, o beat não falha na missão Diga, a pena senta no pescoço um cordão Vem sem compromisso porque o moleque é mau Tá roubando a cena na era digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Só tacando o pau 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 DJ Digo, bitch! Só matem não! DJ Digo, bitch não falha na missão Diga, a pena senta no pescoço um cordão Vem sem compromisso porque o moleque é mau Tá roubando a cena na era digital Só tacando o pau Só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Só tacando o pau Só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Só tacando o pau Só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Diga, diga o beat não falha na missão Diga, a pena senta no pescoço um cordão Vem sem compromisso porque o moleque é mau Tá roubando a cena na era digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influência digital Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau nas influências digital Só tacando o pau Só tacando o pau, só tacando o pau Só tacando o pau, só tacando o pau, só tacando o pau